Achamos na Bahia uma verdadeira galinha dos ovos de um. Ela botou quase 50 ovos, o que é quatro vezes acima do normal. E a história toda começou quando um casal de pintinhos apareceu na frente de uma casa. Era uma vez um casal apaixonado. Com vocês, menina bonita e grampão. Eles estão juntos há um ano e conseguiram uma proeza. Em apenas um mês, menina bonita botou 48 ovos. O casal vive em Ilhéus, no litoral da Bahia, e caiu na boca do povo. Eita, gordinha! É história pra boi dormir. Galinha retada. Galo que é demais também. Uma galinha comum põe, em média, 13 ovos por mês. Os 48 da menina bonita são quase quatro vezes mais que o normal. Uma galinha sortuda, viu? Deve ter sido muita ração, muita comida, muito amor também. Deve ter acontecido isso. Eles moram nessa casa e aqui são tratados como filhos. E esse que é o dono da galinha? Esse é o proprietário. E você vai conseguir criar os 48 pintinhos? Nem tanto, porque a galinha não consegue cobrir todos os ovos, não, pra tirar. Entendi. Imagina, já pensou tua casa aqui, como é que vai ficar com tudo isso de pintinho depois? É, eu espero que nasçam os 20, né? Que nós deitamos ela com 20, né? É difícil, né? Mas estamos esperando, né? Que nasçam os 20 pintinhos. Vamos ver então onde está a galinha dos ovos de ouro lá? Vamos conhecer ela. E aí está a menina bonita chocando os ovos. Nós colocamos ela com 20 ovos e deixamos 28 fora. Ela só consegue chocar 20 ovos por vez? Só 20 ovos por vez. Todas as manhãs, Helena troca os ovos da cesta. Vocês tiveram que fazer uma casinha maior pra ela, né? Pra que serve essa lâmpada dentro da casa? É pra esquentar, chocar, ajuda ela a chocar os ovos, né? Porque quanto mais esquentura, mais rápido ela tira os pintinhos dela. Ela é tratada como rainha, né? Até o vasinho de água é próximo à cestinha, o alimento também dela, tudo próximo dela, pra ela não ter trabalho nenhum. Grampão, todo orgulhoso, também ajudou. Quando ela estava colocando os ovos, na época que ela estava colocando os ovos, ele não comia o alimento que ele dava pra eles. Ele deixava pra ela comer e só comia um pouquinho. Enquanto menina bonita choca os ovos dentro da casinha, grampão não pode chegar perto do ninho. A gente tentou até acalmar a solidão dele, porque a gente comprou outra galinha, mas não funcionou não, porque ele é apaixonado pela menina bonita. Esta é a lindinha, a franga que chegou para distrair o grampão. Olha só como ela se exibe toda, mas o galo nem dá bola. O jeito foi deixar a menina bonita dar uma escapadinha até o quintal. O grampão fica feliz da vida. Menina bonita também, toda assanhada, não para de fazer poses. Mas veja só o que acontece quando lindinha pinta na área. Menina bonita reage na hora. Grampão, que não é nada bobo, sai de fininho. Já a lindinha, finge que não é com ela. A história de amor entre grampão e menina bonita vem de longe. Eles ainda eram pintinhos quando chegaram na casa dos freitas. Tiveram que fugir de um cachorro para escapar da morte. Mas afinal, de onde vieram então os pintinhos fujões? Não há nenhuma granja por aqui. E ninguém nessa região cria galinhas em casa. Os moradores acreditam que os pintinhos devem ter caído de algum caminhão que passava por aqui, por essa estrada que liga Ilhéus ao município de Itabuna. Rapaz! É um mistério mesmo. Só na Bahia mesmo. O Elisson guarda com carinho as lembranças do casal. Nesta foto, os pintinhos já tinham virado adolescentes. E como é que você se sentiu depois de ter salvado a vida dos dois pintinhos, isso na época? Eu me senti alegre, né? Porque eu salvei a vida deles, né? De um cachorro que tinha aí, que estava tentando comer eles. E vocês também têm um cachorro aqui na casa, né? Só que o cachorro de vocês virou amigo dos dois, né? Que história é essa? Bom, é que ela se acostumou, foi vendo, se acostumou com eles. Mas como explicar a façanha da menina bonita de botar 48 ovos em apenas um mês? Será que ela come alguma ração super poderosa? Os donos garantem que é só milho. O Edivaldo Pinheiro é técnico agrícola. Ele desconfia que a galinha seja de uma raça especial. O galo aí não teve participação nenhuma. Ela não vai continuar produzindo isso o tempo todo. Isso vai ser um período curto. Na casa dos freitas, todo mundo aposta na galinha dos ovos de ouro. O Rony até reforçou a segurança para espantar os ladrões. Tudo isso para evitar que a galinha suma, né? É mesmo porque na zona urbana a gente não pode facilitar, né? Porque as gradas têm que estar sempre fechadas para evitar o pior, né? Depois de quase duas semanas, os pintinhos começaram a nascer. A família registrou tudo com o celular. Dos 48 ovos, nasceram só nove pintinhos. Menina bonita é só alegria. Não desgruda dos filhotes. E agora? O que a família vai fazer com os ovos que não foram chocados? Será que a gente pode fazer pelo menos um omelete, um ovo frito, alguma coisa? Eu não deixo, não. Eu mesmo não vou deixar ninguém tocar nesses ovos. Virou de estimação, já? Já. Já é de estimação. Eu vou, pelo menos, tentar guardar, né? Como lembrança, né? Eu vou, pelo menos, tentar guardar. 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 Eu vou, pelo menos, tentar guardar.